O que é que acha dos jogadores? Está aqui a nata do Póquer Nacional. Não sei quais os jogadores tiveram ontem, mas hoje estão aqui alguns bons jogadores nacionais. Estão muito bons. Eu sei que não me assusto que nos devem ter lá fora como é que vão assustar nos PPS cá dentro. Tem toda a razão. Eu gostava de ter essa confiança. Mas tem muito respeito com os jogadores nacionais que estão cá. Estão muito bons. Estamos a buscar a nossa lua lá fora, não estamos? Eu acho que sim. E só não mostramos mais porque não vamos mais em quantidade. Por razões financeiras, obviamente. Porque se pudéssemos ir mais em quantidade, certamente mostrarámos muito mais do que tínhamos mostrado. Mas já tem sido mal. Olha, António, sei que este ano vai marcar a sua estreia em Las Vegas. Está ansioso? Eu tinha marcado a minha estreia em Las Vegas, mas agora está um bocado turvo por causa dos meus assuntos pessoais. Mas ainda estou a ver se dá para ir. Já era uma maneirazinha de ir lá. Estou a tentar, estou a tentar. Vamos ver. Vamos puxar por isso. Entretanto, aproveito agora o intervalo. Descanso muito e voltamos-nos a ver no próximo intervalo. Pode ser? Para mais um cigarrinho. Mais um cigarrinho. Está bem. Entretanto, vocês por aí sigam o Live Report do PograVT.com. Tchau. 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 Tchau.